Salve pessoal, belezinha? PGG na área Bora lá continuar aqui com as nossas conquistas Eu tô alternando Entre os jogos aí, né Vamos fazer do unpacking primeiro Que eu acho que vai demorar um pouco mais Sejam todos muito bem-vindos Aí, vamos fazer conquista Todos os dias Pra pegar os nossos Mais 50 pontos, beleza? Deixa eu só mudar uma coisa aqui, tamo junto Enquanto abre o jogo Lembrando que Não precisa de nenhuma feature Que resume nem nada disso Qualquer console que você estiver jogando aí Você vai poder fazer isso aqui tranquilamente Você pode entrar e sair do jogo à vontade E a gente vai fazer dessa forma sempre, beleza? Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo dessa série Eu tô fazendo uma conquista todos os dias Da forma como se eu Faço a conquista, saio do jogo E volto no dia seguinte Então, às vezes, se tiver alguma conquista Que não dê pra salvar Em algum jogo assim A gente vai fazer, beleza? Bora lá A gente tá jogando um unpacking Que é o jogo de desembalar as coisas A gente Acabou de pegar uma conquista aqui Que foi colocando o bonequinho aqui em cima, né? Colocamos o bonequinho aqui Fizemos a pose E aí ganhou uma conquista Aperta o RB pra ir pro banheiro Vamos desembalar as coisas no banheiro aqui Será que precisa desembalar as coisas no banheiro? Espera só um pouquinho A próxima conquista que a gente tem pra fazer aqui É colocar Um Negócio em cima ali Esse aqui, ó Esse aqui vai dar uma conquista Pra gente Colocar ele aqui Cookie É um pote de cookie Pipocou aí Beleza? E aí Eu vou aproveitar que eu já peguei a conquista E esse jogo Nesse vídeo eu vou encerrar por aqui O que eu tenho pra fazer Que é Terminar de desembalar as coisas aqui no quarto Depois terminar de desembalar as coisas do banheiro Beleza? Você vai fazer isso Aí na sua gameplay Eu não vou fazer aqui no vídeo Senão vai ficar longo Fechou? E aí a gente volta Para o Unpacking Vou fechar Não vou deixar ele no Quick Resume Ok E vamos para o Tonscaper Eu não sei qual dos dois aí você tá usando Pra fazer o Rewards Eu só convido vocês A fazer Com um desses jogos aqui E aí Eu tô salvando em playlist No canal, inclusive Está na playlist aí Fechou? Vamos lá Vamos ativar a grelha aqui A gente vai fazer uma conquista Agora Coloquei Alterei aqui o clima Sem precisar, né? É... Eu vou fazer uma conquista aqui Que eu fiz sem querer no começo Que é a conquista que eu Tenho aqui Já desbloqueada E é A conquista do Jardim Beleza? Se você tá seguindo a nossa série certinho aí Você não fez ela ainda Então a gente vai fazer Essa conquista agora Ok? É... Eu fiz ela sem querer Quando eu tentei fazer essa estrutura aqui No começo Que bugou pra mim Quem acompanha a série meio que já Sabe disso E aí eu fiquei clicando igual um louco assim Ele fez a estrutura E eu peguei a conquista sem querer Fechou? Então a gente vai fazer Pegar uma Uma região Quadrada Eu não sei porque Que ele não tá deixando eu sair daqui Ó Ele não tá deixando eu sair Mas tá bom Não tem problema A gente vai fazer aqui, ó A gente vai querer fazer Ou a gente vai fazer Uma estrutura Eu acho que não precisa ser cinco, tá? Uma, duas, três Quatro Cinco Não precisa ser cinco por cinco Porque eu fiz ali no outro No redondo eu fiz ali Na estrutura redonda eu consegui fazer E também acho que não vai precisar ser Não vai depender da cor Você pode colocar a cor que você quiser O que você vai precisar fazer É um círculo Com a casa Eu provavelmente Fiquei clicando lá Na outra estrutura redonda E aí Vai formar esse meio aqui, ó Com Grama Isso aqui É um jardim Então eu fiz isso aqui Sem querer Clicando igual um doido Do lado de cá, né? Provavelmente ele fez Um jardim no meio aqui E aí pipocou a conquista Eu não sabia nem o que Que eu tinha feito Beleza? Não vai pipocar nada Pra mim aqui agora Porque eu fiz Ela no primeiro dia Em off do vídeo Né? Eu tava fazendo um teste Não foi pro vídeo isso Então você vai fazer Essa conquista aqui Agora Beleza? Fazendo isso A gente vai voltar Pro Tomscaper Amanhã Hoje Eu estou gravando o vídeo Na quinta-feira Você está vendo esse vídeo Na sexta E é isso Obrigado pela presença aí De quem tá acompanhando as séries Ou pra você que acompanha o canal E tá vendo esse vídeo Pra apoiar a gente Obrigado de coração Comenta, compartilha aí Apresente o programa Microsoft Rewards Para as pessoas É um programa Onde você faz pontos E resgata aí Dinheiro e assinatura Na sua conta Você faz o que você quiser Com o dinheiro Compra jogos Compra DLC Enfim Tamo junto? Vou lá Obrigado aí pela presença Ah Vou até fazer aqui Não estou com o hábito De fazer isso aqui Vamos fazer No vídeo Não tem problema 50 pontinhos Pra Conta Do Rewards Tá lá Beleza Lembrando que Estamos com os cartões Aqui Apareceu O cartão Do Call Fidane Vanguard Active Compre Moedinhas Vamos de curioso Ver essas moedinhas Aqui Quanto que tá Essa brincadeira Aqui R$39 É o passe de temporada Na verdade Você compra aí As moedinhas Vai lá no jogo Compra o passe de temporada Com as moedinhas E é isso Mais 5 pontos aqui Mais 10 pontos Mais 10 pontos Do site Mais 20 pontos Atividades Não esqueçam de fazer As suas atividades Beleza É Não esqueçam também De Acessar aí O seu Celula Todos os dias No app Pra Pegar aqui Jogue E fazer o logon E completar os Mil pontos Mensais Não perca Não perca Isso aí dá 12 mil pontos No ano Cara É muito ponto Pra perder Beleza É um mês de Xbox Game Pass Ultimate Só com isso Se você não fizer Você vai perder Tamo junto Tô ficando por aqui Valeu aí Obrigado Até amanhã Até o próximo vídeo Fui